E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 202 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e futurísticos 2025 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado, vamos de repertório novo, inclusive. Repertório novo, que eu já usei algumas linhas parecidas nessa mesma temporada. Caramba, não apareceu ninguém ainda. Peraí, ó tá. Achei que eu tinha colocado errado. Bom, então vamos jogar uma Rui Lopes aqui. Eu até coloquei no grupo do WhatsApp uma enquete entre a francesa, que não tinha aparecido ainda, e a Petrofi. Já apareceu esse em cavalo C6, mas agora a gente tá numa outra faixa de rating e vai ser interessante ver o que o pessoal vai jogar de brancas aqui. Se vai ser italiana, se vai ser Rui Lopes, se vai italiana. Eu vou jogar o repertório que eu tô mais ou menos acostumado aqui pra mim, que eu vou jogar bispo C5, né? O cavalo Lopes é possível. A gente vai entrar em posições de fegatelo, talvez. Eu vou jogar bispo C5. B4, Gambito Evans. Acho que chegaram a jogar aqui. Nessa temporada alguma vez. Então aqui eu tenho que tomar o peão. Bispo B6 dá pra jogar, mas é um pouco inferior aqui. Então o preto toma o peão aqui em B4, C3. E aqui tem algumas linhas possíveis. As duas principais que eu me lembro hoje em dia é bispo C7 e bispo A5, que é pra ser a linha principal mesmo, bispo A5. Bispo C5, acho que é a maior parte daquelas partilhas antigas, românticas, tradicionais. É com bispo C5, branco joga D4, faz o rock, enfim. Mas eu vou jogar bispo A5. Eu vou tentar lembrar da teoria aqui, que não é muito a minha praia essas variantes aqui. Eu tenho jogado muito pouco em 5 de pretas. Mas aqui é D6, né? É sempre bom entrar nessas posições que você vai refrescando a sua memória também. Então a princípio é D6 aqui. E aí, quando dá uma B3, dá uma D7. Tô tentando ver se eu não tô confundindo, mas é isso, né? Porque bispo B6 eu entrego o peão. Então D6 tá certo. D5 não ganha uma peça. E dama A4 não ganha uma peça por quê? Aí eu tomo, né? Tá bom. Ganha uma peça? Não, não ganha uma peça. Ah, toma bispo B6 no último caso, né? Alguém me jogou. Acho que não foi assim a partida. Tô bem confuso aqui. Acho que o cara me jogou assim. Então ele recupera o peão. Mas que eu me lembro, isso aqui não é bom pro branco, não. E agora tem que começar a calcular. Então vamos dizer assim. Vamos dizer que você conheceu o bispo A5, D4, D6, e você só estudou a linha principal. Que se eu não estiver confundindo, dá uma B3, dá uma D7. E aí faz o rock, bispo B6. Essa aqui é a linha principal. D por E5 eu não conheço. Eu acho que foi o lance que o cara me jogou aqui na série. Mas o que eu faço? Eu tenho que começar a calcular, não tem jeito. Então se eu tomar de cavalo, eu acho que eu perco já imediatamente. Cavalo por E5, cavalo por E5, D por E5, bispo F7, rei E7. Por quê? Vamos entender, né? Se eu tomar em F7, eu perco a dama. Mas aí ele troca, eu tomo, bispo F7, rei E7. Como é que o branco ganha daí? Posso fazer um João Kleber aqui e não falar a resposta, né? Então cavalo E5, toma, toma. Bispo F7, rei E7. E me parece que o branco ganha com um único lance nessa posição. Então eu tenho que tomar de peão com esse peão aqui. Aí se ele trocar as danças, eu tomo de cavalo. Devolvo o peão, mas tenho uma posição totalmente aceitável aqui. Vou tomar de cavalo. Tomar de rei é estranho, porque ele toma aqui. É possível, mas não tem porque eu piorar minha estrutura. Eu acho que foi exatamente assim a partida. Ele tem que tomar em D8 agora. Cavalo D8. Cavalo por E5. Bispo F6. Eu tô um pouco melhor de preta já. Estrutura tá melhor. Tenho nenhum problema aqui pra me preocupar. Ele pode eventualmente manter as damas com o dama B3, né? Tô tentando pensar o que eu vou fazer daí. Porque seria a mesma posição da outra variante, só que ele já definiu D por E5, né? Então, dama B3, dama E7 não é legal porque tem bispo A3, né? Então, dama B3, dama D7. Se ele fizer rock, e aí? Tá chegando um torre D1 na minha cabeça. Na minha cabeça brasileira aqui. Peraí. Dama B3, dama D7. Rock. Bispo B6, talvez. Trocou as damas. Eu vou tomar de cavalo. Entregando o peão de E5. Que eu já tinha mais, né? Porque ele gambitou o peão na abertura. Eu posso fazer cavalo F6 ou o simplório bispo B6 também, né? Ah, eu vou começar com esse. Não tem como ser ruim. Tá defendido esse ponto, né? Claro, meu cavalo tá em D8. Meu próximo lance é bispo B6 aqui. Eu cutuquei o peão, não é? Claro que eu vou tomar esse peão, né? Porque ele poderia jogar rock sacrificando. E me parece bispo B6 aqui mesmo. Não sei se eu tô melhor pensando bem, né? Porque ele também tem as peças bem colocadas. Tem esse peão fraco. Mas não parece. Ele tem um peão forte no centro aqui, né? Jogo abisso B3. Que faz sentido. Eu acho que cavalo D7 agora. Porque meu cavalo não tá legal aqui. E eu não quero fazer o rock agora. Meu rei pode eventualmente ficar no centro. Por exemplo, aqui se ele tomar, acho que eu tomo de rei mesmo. Eu vou esconder meu rei em algum lugar. Eu não sei exatamente aonde, mas eu vou esconder ele em algum lugar, eu acho. Rei C8, em último caso, né? É, eu vou puxar o cavalo D7 pra trocar esse cavalo. Me parece boa essa decisão aqui também. E eu posso também querer botar o cavalo em C5, né? Se ele, sei lá, voltar o cavalo, fazer alguma outra coisa. Se ele tomar em E6, eu tomo o cavalo pro E6. Boto o rei em D7. Aí eu tô começando a... Se clarear um pouco a posição, eu vou começar a ficar melhor mesmo. Então, esse eu acho que é bom. Eu posso tomar de bispo se eu quiser e depois manobrar o cavalo pra C5, né? Porque rei D7... Com certeza é um lance firme também, mas não sei se é o melhor. Porque rei D7, ele faz rock, por exemplo. Ou até rei E2, né? Melhor ainda. Então rei D7, rei E2. Meu rei tem uns pequenos problemas, né? C6, por exemplo. Torre D1, cheque. Rei C8. Tá bem tranquilo, né? Mas não sei se é o mais ideal. É, acho que mais eu vou tomar de rei mesmo. Porque bispo D7, bispa A3, né? Vou tomar de rei, tá bom. Rei E2 é pra ser um lance bom pra ele. Ok, acho que é um pouco estranho. Mas ok, faz sentido também. E eu não consigo esconder meu rei, né? Esse é o problema aqui. Eu posso dar o cheque pra piorar o rei dele um pouco? Eu não queria tomar em B3 nunca, né? Porque aí é tudo que ele quer, né? Porque quando ele for dar o cheque, eu não tenho casa perfeita pro rei. Porque torre D1, rei E7... Eu levo o cheque aqui. Se eu jogar rei C7, eu levo o cheque aqui. Então, né? E aí? Será que eu vou tomar em B3? É triste, né? Fazer isso. Vamos botar o rei em C6. Eu também não quero fazer isso. Não quero fazer muita exigência. Jogar C5 eu também não quero, né? Porque eu poderia jogar C5 e rei E7. Mas eu sinto que esse avanço não é bom. Talvez seja ok, né? C5. Eu não gosto dessa casa central aqui. Se chegar uma peça, eu não consigo tirar nunca, né? Essa peça daí. Eu vou jogar C6 mesmo. Que eu não acho que é o melhor lance. Mas é um lance ok. Ele vai dar cheque. Eu vou jogar rei C8. E eu vou tentar me organizar. Eu podia ter dado cheque, né? Também que eu não queria tirar o contato daqui de C3. É difícil, né? Porque às vezes você quer fazer muitas coisas e não consegue fazer todas elas, né? Esse eu já acho bem estranho. Bem estranho. Porque ele quer mexer ali, mas estava muito bom P1 em F3. Ele tinha que começar a movimentar essa turma, né? Agora eu vou jogar torre 8. E agora o quê? Ele criou um alvo, né? Para ele mesmo. E agora ele tem uns leves problemas aqui já no peão de E4, né? Estou ameaçando cheque, tomar e tomar já. Mas ele deu o peão de graça já aqui, né? Não tem nenhuma necessidade. Porque pode ser que ele bateu o olho no bispo, toma o peão, toma. Ele ataca o meu bispo, né? Com desenvolvimento indireto. Só que eu vou dar cheque primeiro. E vai cair o peão de E4 agora. Então, o erro básico de cálculo aqui do nosso amigo holandês. Study Tube. Será que é um canal no YouTube também? Dispo G4. Posso fazer, mas eu vou tomar o peão. Não tem por que eu não tomar o peão, né? Está caindo esse agora também. E agora eu vou começar a trabalhar aqui essa posição, né? Tá, ele incrivelmente tem um lance chato ainda, né? Cavalo D2, cavalo C4. Eu queria fazer esse. Mas aí o moco é toita sem casa, né? Eu vou ter que fazer esse. Eu estou quase levando uns duplos aqui. Eu vou ter que fazer um lance bem humilde aqui. Talvez... Talvez torre 8. Eu vou voltar aqui mesmo. Ele vai puxar cavalo D2. Tem uma iniciativa ainda aqui, viu? Talvez cavalei 6 mesmo. Eu não estou gostando muito, mas acho que é o lance. Porque a coisa boa para mim é que se o cavalo vier para C4, o bispo não abre também, né? E bispo C7 e F6 é muito lento, será? É, acho que eu vou fazer isso, hein? Vou fazer F6 aqui para cavalo F7. Que é esse esquisito. E agora bispo C7 para controlar o duplo aqui em D6. E agora eu quero aos poucos me desempacotar aqui. Meu único medo era torre 1 aqui. Mas aí eu troco, troco e boto o rei para o jogo. Rei D7, cheque, rei E8. Ainda não é tão claro, porque ele vai ameaçar entrar na sétima aqui. Mas o F6 é importante para botar o cavalo aqui. Esse lance eu não entendo. F5. Ele quer fixar em casa preta, né? Mas é um lance meio... Uma ideia meio vazia, né? Agora o cavalo F7. E agora ele me dá uns pulos aqui também, né? E agora eu vou desempacotar não. Até me assei B5 eventualmente aqui. Jogou lá. O cavalo E5, será? Não, eu estou ficando sem tempo aqui. É, o B5 eu tenho minhas dúvidas. Prefiro jogar com B6 às vezes. Vamos jogar B5 mesmo. Não, esse está excelente, está excelente. Esse jogo é o cavalo A5, eu dou cheque. Eu posso tomar também, se eu quiser. Mas eu vou dar cheque primeiro. Rei F3 está levando quase mate aqui, né? E rei G2... Ih, mas ele perdeu o bispo agora. Cheque. E se rei H3, eu estou extremamente tentado a dar mate nele. Ele jogou esse, vou tomar em B2. Ele vai ter cavalo C6 aqui, mas não ameaça nada, né? No máximo um cheque, outro cheque aqui, mas está... Sossegado. Acho que eu vou até tomar em H2 aqui. Espera aí. Torre H2, eu posso, né? Cheque lá, esse lá. Cavalo B6, tá. Posso tomar em H2. Posso dar um cheque primeiro, para piorar o rei dele. Se rei G1 levar descoberto, né? Eu tenho até rei B7 também, né? Se eu quiser. Se eu quiser. Eu tenho até cavalo... Ah, ele entrou na cara do descoberto. Meu Deus. Não tem como eu ganhar o cavalo dele, né? Eu posso trocar as torres, que seria o lance mais... Preguiçoso de todos, disparado, né? Mas peraí, cavalo G5, como é que é aqui? Cavalo E7, rei C7, cavalo D5, rei B7, cavalo B6. Tomar em F5, eu dou uns temas para ele. É, eu vou jogar o extremo da preguiça aqui. Vou jogar a torre A2, cheque. Esse é o cúmulo da preguiça completa. Vou trocar as torres. E botar o rei D7. Vamos ganhar o final aos poucos. Fazer cavalo E5. Ele tá ameaçando umas gracinhas aí. Vou jogar rei C7, ele quer tomar meu bispo aqui. E... Nossa, o estoque já vai me xingar muito. Agora eu tomo em C4 e aqui... Desestabilizei o cavalo dele, né? Cavalo lá, eu vou subir e ele vai levar o duplo. Vai levar o duplo! Certeza. Não levou o duplo. Olha só. É de parabéns, hein? Bom, levou a troca aqui do cavalo que é tão bom quanto o duplo. Aqui vamos ganhar sossegado. Jogar bispo C5, pode ser? E agora eu tampo o cheque e vou disparar meu pião, né? E aqui é muito direto a vitória. Sem maiores enrolações aqui. Vou jogar 3 a 2 e fazer dama. Legal a partida. O pessoal tem que... O pessoal gosta de jogar esse gambito EFAs, hein? Agradecível. Importante saber essa linha, tá? Bem importante saber essa linha de pretas. Se você tiver nessa faixa de hate, tá? Se você tem, sei lá, 1.200, você não deve se preocupar muito com isso, né? Não custa nada saber um lance de teoria. Mas tem que ver se acontece com frequência no seu nível. Mas assim, se você tem 2.000 de hate e já tá começando a montar um repertório mais firme, mais consistente, você tem que saber um pouco dessa linha, sim. Porque comitivas é muito perigoso se você não sabe reagir. E o cara se recusou a fazer lance, parece. 3 minutos e meio aqui no relógio pro nosso amigo aqui holandês, que talvez tenha um canal no YouTube, eu não tenho, eu não sei. Cadastro quando no tss.com? 2022. Pô, chato, hein, esse finalzinho? Para não fazer lance. O cara simplesmente saiu. E vai começando a demorar pra aparecer adversário aqui na hora de lançar o desafio, né? Deixa eu não ter que cortar de novo essa parte aqui. O cara tá desafiando... Meu tédio. Aí não tem o que falar, né? Vai acabar o meu assunto. Mas assim, pra quem joga E5 de pretas, é muito importante saber como jogar contra os gambitos. Esse curso seria excelente, tá? Eu só prometo os cursos e não faço nenhum. Mas jogando E5 de pretas e como um curso só refutando os gambitos, né? Não refutando... Não que seja ruim o gambito Evans. Mas o preto tem uma posição boa. Se o preto jogar certinho, o preto fica bem firme. Eu não fiquei melhor aqui nessa partida, eu acho. No máximo, eu fiquei bem confortável. E ele só ficou mal quando ele empurrou o pion de F dele. Ali eu não sei como é que tá. Não deve estar pior também em nenhum cenário, né? Imagino que esteja igual. Eu não gostei muito do que eu fiz, não. Faria um pouco diferente. Vamos pra 2032. Não, 2033 com essa partida. Aí é complicado, né? O cara realmente ficou 4 minutos aqui. Deixando o tempo caído. Eu não tenho energia pra denunciar o cara. Mas é chato fazer isso, né? É muito chato. Claro que, assim, é que eu tô gravando o vídeo aqui, né? É mais chato ainda porque eu tô gravando. Porque eu não posso fazer outra coisa. Eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, né? Mas, assim, mesmo se você não tá gravando o vídeo, é chato pra caramba, né? Claro que você pode, de repente, sei lá, olhar o WhatsApp, fazer outras coisas, né? E ir na cozinha com o meu negócio, né? Mesmo assim, é chato, né? Porque são 4 minutos que você fica ali. E você não pode abandonar também o tabuleiro, né? Você tem que ficar esperto. Vai que o cara joga, né? Eu só tenho 1 minuto e 16. Eu não posso ir fazer um almoço lá, por exemplo, e esperar passar o tempo, né? Se o cara jogar, eu preciso estar alerta aqui pra responder o lance dele. Não sei quem inventou essa mídia. Quem foi a primeira pessoa que falou, ó... Porque eu nunca vi alguém fazer isso presencial, assim. Eu já ouvi até alguém que ficou muito bravo e foi embora do meio da parte e deixou o tempo cair. Mas, assim, é coisa de internet isso, né? Quem foi a primeira pessoa que teve a ideia e falou, já sei. Eu vou irritar meu adversário ficar 5 minutos sem jogar só pra não dar o prazer do cara ganhar mais rápido. Quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia? Olha que ideia ruim. E tá acontecendo com mais frequência, né? Eu sempre falei aqui nas gravações que acontecia muito pouco aqui. A parte do cheat realmente acontece muito pouco na série. Agora, isso aí tá acontecendo cada vez mais do cara sumir e não fazer lance, né? Nessa temporada aconteceu algumas vezes já. Beleza. Caiu o tempo aí do nosso amigo. E vamos pra análise. Depois de 40 eu lances. É, eu tô bem curioso pra saber o que eu deveria ter feito ali. Tá. Então, precisão é muito boa. Caramba. Achei que eu ia ser criticado pelo computador. Precisão muito boa. 95.5. Ele fez 88 cravado. Dois excelentes pra ele. Zero excelentes pra mim. Mas tive só duas imprecisões. Nenhum erro. Ele teve bastante imprecisão. Bastante erro. O cara jogou firme. E jogou muito firme. Só o F4 que eu acho que é um lance bem errado mesmo. Então, vamos lá. E4 e E5. Um dia eu tinha que... Seria legal se fosse tudo uma pegadinha, né? Se todos os cursos que eu falo eu tô preparando, na verdade. E um dia eu lanço, tipo, 20 cursos de uma vez, né? Seria incrível. Esse curso de como jogar E5 de pretas seria incrível. E focando bastante nos gambitos. Porque são muitos gambitos. Muitos. Vou só mostrar bem rápido aqui alguma das opções. Vamos lá. Gambitos que são considerados minimamente aceitáveis, né? Então, o gambito do rei. Que é bem perigoso, tá? A gente não vê sendo jogado em alto nível. Mas é um gambito perigoso. F4. Gambito dinamarquês. Ele é bem meia boca, tá? Mas é um gambito que também você tem que saber um pouco. Gambito dinamarquês. Aí você tem gambitos. Talvez o mais consistente de todos, né? Que é o gambito escocês. Que esse é realmente uma abertura séria. O escocês, tá? Então, 3. Aí você tem, por exemplo, aqui. B4. Que é o gambito Evans. 4. Que a gente vai ver aqui na partida. Você tem essa loucura do fegatelo. Que não é bem um gambito. Mas é uma complicação. Já são 5. Aí aqui. Eu não vou entrar em todas as opções. Mas assim. Tem várias alternativas aqui de gambito. Branco tem rock. E D4. Eu nem sei o nome disso aqui. Mas é um gambito. Esse D4 nessa ordem. Tem que ver também. Você tem esse gambito mais antigo, né? Com D4. Toma. Já são 7 ou 8 gambitos que eu tô mostrando aqui. Cavalo C3. Você tem que saber. A capturinha é 4. Você tem D4 nessa ordem. E agora rock. Também é uma possibilidade. Esse é outro gambito. Também possível. Ele tá dizendo que é ruim assim. Realmente não é o melhor dos gambitos. Mas é um gambito que você tem que conhecer. Não é um lance ruim. Em ponto final. Você tem que saber como é que refuta isso aqui. Não é fácil. Mas assim. Além de fazer uma análise desses gambitos. Que vai te ajudar muito. Dá pra criar mais ou menos umas regrinhas. Assim de como reagir contra a maioria deles. Isso é possível. É possível sim. Pra facilitar um pouco o seu serviço. Mas vamos lá. O gambito Evans é até um pouco diferente. Porque os gambitos todos que eu mostrei. Tirando o F4. Eles são baseados nesse avanço com D4 aqui. E o Evans é o único que é baseado no avanço com B4. Que você ganha o tempo com C3. E tem ideias de D4. E dá uma B3 depois. Então esse lance aqui realmente é o lance principal aqui do espacinho. D4, D6. E aqui assim como o meu outro adversário. Ele foi afobado em recuperar o peão. Nessa posição aqui. Então aqui ele tem que jogar o dama B3 ou o rock. Acho que o dama B3 é o principal. E aí dama D7. E aí eu jogo. Acho que joga rock. Tem D por E5 também. Mas é rock e o bispo B6. Essa que é a ideia principal da variante. Eu boto pressão aqui. E mais importante de tudo. Eu jogo cavalo A5 como ideia. Pra pegar esse bispo. O branco até pode jogar esse. É cavalo A5. Eu pego o bispo. Sempre há menos de brancas. Mas ainda você tem um bom desenvolvimento. Essa é a linha. Uma das linhas. Do Gambito Evans. Ele jogou D5. Eu acho que é um lance bem amigável aqui. Eu não lembro do que eu analisei naquela partida. Porque rolou igualzinho isso aqui. Acho que eu notava com 1.400. 1.500 talvez. O engine indica rapidamente bispo G4. Esse eu nem pensei. O que eu joguei está excelente. D por E5. Bispo G4 é um lance de quem está bem afiado na iniciativa mesmo. Qual que é a ideia? Tomou? O que ele quer fazer? Cavalo F6? Ah não. Mas isso aqui é difícil demais. Agora eu estou com o pior a menos. E pra mim não está claro isso aqui. Porque o branco vai rocar em paz também. Que estranha essa variante. Rock e Rock. Ele está argumentando que o branco está mal desenvolvido. D C7. Sei lá. Dama C7. Torre D8. Torre E8 chegando. Curioso. Nunca imaginaria esse tipo de Gambito. Contra Gambito. Eu joguei D5. Está ótimo. Ele trocou o tomei de cavalo. Cavalo E5. Cavalo F6. F3. E aqui foi bis P6. Talvez cavalo D7 primeiro aqui. Se é bis P6 está ok. B3. E aí cavalo D7. Ele trocou o tomei de rei. Que também é um pouco questionável eu acho. E aí. Então o Rock foi ruim. Rei E2. Tem que ser aqui. Rei E2. Eu estou pior mesmo. Eu não estava satisfeito aqui. Eu falei que eu não estava totalmente satisfeito. Eu achei que pior eu não estaria também. Mas Rei E2. Ele dá uma mini vantagem para o branco. E realmente ele indica C5. Para esconder o Rei em E7. Mas eu não gosto desse comprometimento com C5 aqui. Ele jogou Rock. Não sei se chega a ser um erro também. Grave. Mas o Rei está muito fora. E vocês estão cansados de ouvir isso. Que eu já falei para vocês. O Rei se possível. Ficar no centro. Nos finais. E-Check eu estava afim de fazer. Mas acabei não fazendo. Joguei C6. Meio passivo. Rei C8. F4 para mim é um erro gravíssimo aqui. Engraçado que um dos lances que o computador indica aqui. É Rei F2. Esse é um lance engraçado. O cara acabou de rocar. E já quer botar o Rei no centro. Na verdade é que o preto está bem ok aqui. Estou tentando ver a análise. E entender alguma coisa. Ele fala C4 aqui. Que parece feio também. É. O preto está sólido na verdade. Mas Rei E2 eu poderia estar um pouco pior mesmo. Ele jogou esse. Que ele bem reclama. Mas para mim é um erro grave esse lance. E agora o ponto aqui fica muito frágil. Ele tem que fazer um E5. Talvez. Não sei. Rei F2 de novo. Ele entregou o peão aqui. Rei F2 é um lance difícil. Ele quer botar o Rei em F3. Ele jogou esse. Que é ruim. Eu joguei check primeiro. Troquei. E agora a Torre 4. Aqui eu queria entender como que é a coordenação que ele faz. Eu joguei Torre 8. Que é bom. Esse é um lance que para mim não é tão fácil. Torre 8. Ele gosta muito do meu plano. Torre 8 e F6. Esse é um plano legal. Para mim não é fácil isso aqui. Eu gastei um tempinho aqui para entender. Porque. O que a gente quer fazer? A gente quer botar o cavalo em jogo. Mas isso aqui é perigoso. Minha Torre está sem casa. Usa a mesma dica que eu dou para os bispos. Para as torres também. Eu não gosto de deixar as peças muito avançadas. E eu sinto que. Até um certo nível. As pessoas não tem essa preocupação. Então eu vejo muitas vezes um bispo lá na frente. Uma torre lá na frente. Claro que a Torre 7 está bem. Se eu pudesse entrar aqui. Mas assim. A Torre tem que ter uma liberdade. Minha Torre 4 aqui. Ela não está grande coisa. Ela está super limitada aqui. E ela é um alvo. Por isso que. Esse que é o ponto. As peças muito avançadas. Quando a gente fala de cavalo e de bispo. Eles são um alvo muito fácil para o adversário. Muito fáceis. Alvos muito fáceis para o adversário. Porque o cavalo é diferente. O cavalo ele. Você tem muitos pontos positivos. Do cavalo estar avançado. Pode ser um alvo também. Mas ele está avançado. Ele está fazendo coisas boas. O bispo ele pode ficar tão bem de longe aqui. Como aqui. Você consegue sentir que. Imagina a bispo P3. Por exemplo. É um lance. Dá um mal estar ali. Você bota suas peças na frente. O bispo tem que jogar mais escondido. Lembra disso. E a Torre é parecida. A Torre também. Joga muito bem de longe. Cavalo desses aqui. Eu acho que eu tenho quase problemas. Aqui já. Depois de cavalo D2. É. Ah. Eu perco imediatamente. A Torre está presa. Olha só que loucura. Porque esse aqui é duplo. E aí teria que jogar esse. Esse check. E de algum jeito. Eu vou perder. Porque eu tomei assando um cavalo para o B6. Depois a Torre ativou. Então assim. Olha que loucura. Imagina que você tem uma preparação incrível de aberturas. Você tem 1.500. Tem uma preparação incrível. Você conhece as linhas do Gambito Evans. Jogou igualzinho. Eu joguei aqui. Uma desatenção. Boom. Você perde na hora a partida. Por isso que eu falo. Principalmente nas partidas mais curtas. Seja de blitz. De rápidas. A abertura faz muita diferença nos níveis mais altos. Realmente faz. Porque o pessoal geralmente vai ter uma consistência de jogo depois. Agora nos níveis mais para baixo. 1.000. 1.200. 1.500. Você tem que ter uma ideia gerada do que você está fazendo na abertura. Mas é isso. O foco é você ter habilidade para perceber essas coisas aqui na frente. Que isso que vai decidir o jogo. Não vai ser a abertura. Então Torre 8 é um lance bem importante aqui para voltar. E F6 é um lance bem legal também. Justamente para eu dar um arzinho para o cavalo. Porque aqui o cavalo E6 parece um lance bom. Mas não tem muito futuro o cavalo aqui. Ele poderia vir com o cavalo C4. Estou levando um F5. Eu gostei muito do F6 aqui. Eu quero botar o cavalo em F7 agora. Cavalo C4 e bispo C7. F5 é um lance muito feio para ele. Então Torre 1 me incomodava um pouco. Eu estava pensando em trocar, trocar e jogar rei D7. Ele indica um B5 aqui. Ah, rei D7 é ruim na verdade. Ah, tem bispo A3, né? Estou quase perdendo aqui já. Loucura, né? Não tem como controlar o cheque aqui. Eu estou muito desorganizado. Falta só um tempo. Mas não dá tempo. De jogar cavalo F7 e Torre 8. Ele ainda diz que um C5 iguala de algum jeito. Ah, delicado aqui. Mas jogou F5, né? Que me dá um tempo inteiro o cavalo F7. Que ele coloca duvidoso. Mas é um lance excelente o cavalo F7. Rei lá e agora B5. Aí cheque. E aí cheque. Torre B2. E aqui é engraçado, né? Aqui ele jogou rei G1. Ah, não tem coisa melhor. Olha só. Torre 2 é o melhor lance. Uau. Achei que ia ser muito xingado aqui. Porque eu tenho qualquer descoberta que eu quiser aqui, né? Mas não é nada claro. Porque Torre 5 cheque ganha o peão. Mas eu fico na cara de um duplo depois, né? Então esse aqui é o mais simples. Troca log e ativa o rei, né? Rei C6. Também o peão. O resto é bem simples. Ah, ele parou de jogar, né? Teve isso também. Tinha até esquecido já que teve isso. Que aqui ele tinha... Opa, peraí, peraí. Ele tinha... 4 minutos e 42. Meu Deus. O cara tinha quase 5 minutos. Metade do tempo e ficou sem jogar aqui. Bom, caiu o tempo dele. Vitória legal aqui. 41 jogadas. 41 lances. Terminamos com 203 vitórias. E 2033 de rating. Enfrentando bem aqui o Gambito Evans. Então lembra muito bem dessa ideia de você tomar o peão aqui. Eu não sei dizer o quanto você tem que aprofundar de acordo com cada nível, tá? Mas o que eu falo é assim. Você tem uns 2 mil e pouco. É legal saber um pouquinho mais dessa teoria, né? Bispa 5. Saber o D6. Saber o Dama D7. Bispa B6. Se você tem 1.400, 1.500. E joga Italiana aqui. Você tem que saber o quê? Eu tenho que tomar o peão. C3, Bispa 5. E aí depois vamos na raça. Claro que se você conseguir olhar uma vez, memorizar isso aqui, beleza. Mas não vai acontecer com tanta frequência também, né? Mas se você souber o B5, já tá bom. Entender o espírito que você tem que... Você vai devolver o peão em algum momento para completar o desenvolvimento, tá? Lembrar de não cair na tentação de sair tomando os peões. Por exemplo, ele jogou D4. Eu poderia tomar esse peão. Pode ser jogável ou não, não sei. Mas agora ele faz o rock. Se eu for muito fominha aqui, eu vou perder isso aqui de algum jeito. Nem sei. Já tô quase aqui, né? Ficando pior. Ele diz até que é lance de livro, tá? Mas assim, não é o espírito dessas variantes. No gambito, quando você vai enfrentar um gambito, o espírito é o quê? Porque muitas vezes você toma o primeiro peão e depois você vai tentar devolver o peão para acelerar seu desenvolvimento e conseguir alguma vantagem nesse processo. Ou no máximo tomar um segundo peão e depois devolver um peão, né? Isso de forma bem geral. Aqui dama B3 você já tá quase no vinagre aqui. A barrinha subindo cada vez mais. O desenvolvimento tá muito prejudicado aqui das pretas. Então não é o espírito esse aqui, né? É tomar um peão e depois tentar se ajeitar. Beleza. Então, 2033. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo se você não deixou lá no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu.